Eles já estavam esperando pelo cara que seria o Messias, o libertador, o salvador, esperando pelo cara que faria tudo diferente. Porém, eles esperavam que esse cara viria de um lugar onde as pessoas querem estar, o lugar onde as pessoas são bem vistas, bem inquistas. Só que esse cara ele vem, mas ele vem de um lugar onde ninguém esperava. Aí é onde Natanael encontra com Felipe e Felipe fala, Natanael, encontramos o Messias que a gente tava esperando. O cara tá fazendo um estrago lá em Nazaré, tá transformando a vida de todo mundo ao redor dele. Aí Natanael pergunta de onde? Nazaré? Aquele lugar mandado? Ah, difícil. Por acaso pode vir algo bom de Nazaré? Aí Felipe fala, é? Você acha que não? Ah, então tá bom. Então vem ver. Acredita Menorzinho de raça cresceu no problema E a dificuldade na vida era tema Mas um dia Jesus Cristo quebra as algenas E hoje a sua história até rende um poema Montão falou que tudo ia chegar e olha você Quanto julgaram e quem tá de fora não vai entender E no começo é tão difícil, eles só chegam pra ver Eles não querem ver teu bem Mas não vão te ver perder Nessa vida são metas inversos Tô seguindo com meu peito aberto Sigo a rixa fechando com certo Maquinista é o senhor do universo E é por isso que o meu trem não para E é por isso que minha fé não falha Tô pra cima e nada me abalha Fique forte nessa caminhada Não vale a pena Viver longe do pai Mesmo que esteja Duro demais Eu sei que não vale a pena Viver longe do pai Mesmo que esteja Duro demais Duro demais É verdade o mundo dá a volta Mas não deixa o mundo te levar A intenção da proposta é ver você rodando, rodando e voltando pro mesmo lugar Logo, logo isso tudo aqui passa Tipo um pico de adrenalina É verdade a carne é fraca Mas pecado não é vitamina Jesus amou De um jeito diferente De um jeito diferente que a gente conhece Amor que é capaz de liberar perdão E estender a mão Mesmo quando a gente não merece Jesus amou De um jeito diferente que a gente conheceu Por isso agora é hora de pedir perdão Estenda suas mãos Pega o controle da sua vida E coloca nas mãos de Deus Eu esqueço as propostas do mundo Eu esqueço o ouro e a prata Nada com Jesus Cristo é tudo Tudo tem Jesus Cristo, não é nada É por isso que o meu trem não para É por isso que a minha fé não falha Vou pra cima e nada me abala Firme e forte nessa caminhada Jesus me chamou Jesus te chamou Mas não só no passado Conjugo o verbo também no presente Jesus me chama Jesus te chama Hoje Agora E muitas vezes o passo que a gente tem medo de dar É o passo que vai mudar nossas vidas pra sempre Olha pro lado Olha pro outro Quanta sujeira Quanta podridão Mas é possível fazer com uma garça Que domina a arte de andar sobre a lama Mas sem sujar as vestes Limpo Puro Mas não como seres perfeitos Mas seres que tem alguém perfeito como padrão E esse padrão se chama Jesus Cristo E é ele que tá te amando